Açúcar, cerveja e tudo que há, estes foram os ingredientes escolhidos para criar as carotinhas perfeitas, mas o professor Lúcio acentuamente apresentou um ingrediente explorador, o elemento de... E assim nasceram as queridas Super-Balabazas usando seu fundo da Super-Balabaz, Fórmula, Física e Tocinho e dedicados às vidas com a Tio do Vigil e as Forças do Mal. As meninas Super-Balabazas! Vocês não são mais ameaças? Vocês não me ameaçam mais, mas super-favorosas? Muito bem, meninas Super-Balabazas, eu tenho muito trabalho a fazer, controlando o mundo. Amor, guerra, paz! Então, mais uma vez, o dia foi salvo! Graças às queridas Super-Balabazas! Aplausos 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 Aplausos